Os materiais necessários para a confecção da nossa flor catavento é a cor Barroco, ó, Barroco Multicolor Premium. Esse daqui é o Folha, que é a cor 9392. A cor Cabaré, que é a cor 9153. Vamos estar utilizando também tesoura para arremate, agulha número 13,5 e cola universal da Círculo. Então, bora lá, pessoal, para o nosso passo a passo aí da nossa flor de crochê catavento. Super fácil, rápida e econômica, que dá para a gente estar utilizando aí em vários trabalhos, trilha de mesa, tapetes, aonde a imaginação de vocês é imaginar essa florzinha. Então, bora lá para a nossa videoaula. Então, vamos lá, pessoal. Peguei aqui o barbante, né, que esse daqui é o vermelho cabaré, tá? Vou dar a laçada aqui, ó, no meu dedinho, ó. Agora, vou vir aqui com a agulha, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou subir aqui uma, duas correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer mais dois pontos altos aqui, tá? Então, temos um total de três pontos aqui com a nossa correntinha ali que a gente subiu. Então, agora, vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Subi as duas correntinhas, vou... Fiz para a laçada aqui, vou virar o meu trabalhinho aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto alto, tá? Bem rente ali, tá? Aqui no segundo, vou fazer um ponto alto também. E no terceiro aqui, ó, onde que era as correntinhas, eu vou inserir aqui também, ó, uma das argolinhas e vou fazer o próximo ponto alto. Então, ao invés de três, né, pontos altos aqui, a gente vai ter quatro, ó. Com a correntinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Uma, duas correntinhas. Virar o meu trabalho. E aqui, novamente, eu vou fazer três pontos altos, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. E o terceiro ponto alto. Agora, eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Então, aqui tá rente, eu vou aqui fazer em cima mesmo, ó. Um ponto alto aqui, no próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. E vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Três pontos altos. Um, dois, três. E eu vou fazer essa sequência aqui, pessoal, por oito vezes, tá? Essa daqui é a nossa florzinha catavento. Ó, vou subir aqui duas correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Aqui no primeiro, ó. Um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou virar aqui, novamente, o meu trabalhinho, ó. No círculo mágico, eu vou colocar ali três pontos altos. No primeiro ponto alto. Gente, como tá cheio de nó isso aqui. O segundo ponto alto. E o terceiro. Uma, duas correntinhas, ó. Vou virar o meu trabalhinho. Vou vir aqui, ó. No primeiro espacinho, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo espacinho, outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou virar aqui. E aqui, eu vou fazer, novamente, três pontos altos. Ó, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Ficamos assim. Uma, duas correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Aqui no primeiro, eu faço ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro pontinho alto aqui também. Uma, duas correntinhas. Viro aqui o meu trabalhinho, novamente. E aqui, eu faço, novamente, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Tá? Uma, duas correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Aqui, eu faço um ponto alto pra cada ponto de base. Então, um aqui, outro. E outro aqui, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto alto. Depois das correntinhas. O meu segundo. E o terceiro. Então, temos um total aqui de quatro pontos altos. Por causa das correntinhas que a gente subiu aqui. Uma. Duas correntinhas. Viro o meu trabalho novamente. Vou vir aqui, novamente, embaixo. Aí, vou colocar aqui. Mais três pontos altos. Opa. Novamente. Ó. Um. Opa. Dois. E o terceiro. Ó. Três pontos altos. Sobo uma, duas correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Faço um ponto alto pra cada ponto de base, ó. Um. Dois. Três. Uma, duas correntinhas. E vamos contar aqui quantas pétalazinhas. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá faltando a última. Dou uma puxadinha aqui. Volto aqui e faço mais três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Uma, duas correntinhas. Vem aqui, ó. E faço aqui, ó. Ponto alto pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. Uma, duas correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalhinho. E vou virar aqui, ó. Na correntinha ali, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas e cortar esse fio. Tá? Cortamos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. No círculo mágico. E vou puxar esse barbante aqui, ó. Puxei. Tá? Tá assim. Vou dar mais uma puxadinha aqui novamente. Ó. Fechou bem. Agora, eu vou pegar aqui o nosso barbante folha. Tá? Que é o nosso verdinho mesclado aqui. Vou vir aqui, vou dar a laçada na minha agulha. Tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Nessa argolinha aqui, ó. De trás, ó. Notem que cada pétalazinha tem uma argolinha aqui, ó. Então, eu fiz aqui nessa argolinha aqui. Onde tava o fio ali pra mim já poder depois arrematar junto, tá? Então, ó. Vou subir aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, vou fazer mais um ponto alto, dois pontos altos. Então, ficamos aqui com um total de três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Volto aqui nesse mesmo espacinho, tá? Ó, nesse mesmo espacinho e aqui eu vou colocar mais três pontos altos pra gente fazer um leque. Então, ó. Mais três pontos altos. Fizemos o leque. Uma correntinha de espaço. Vou vir aqui no próximo espaço. No próximo espaço, eu vou fazer somente três pontos altos, ó. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Vem aqui e faço novamente, ó. Três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, tá? Volto aqui nesse mesmo espaço e faço mais três pontos altos pra fazer o leque, ó. Então, fizemos ali os três pontos altos, ficamos com um leque aqui. Agora, uma correntinha de espaço. Nesse daqui, a gente vai fazer somente três pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Ó. Uma correntinha de espaço. Nesse daqui, a gente vai fazer o leque novamente aqui, ó. Tá? Então, três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui novamente. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Vem aqui no próximo espacinho. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Sozinhas. Uma correntinha de espaço. Aqui no próximo, eu vou fazer novamente o leque. Três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Uma. Duas correntinhas. Volto aqui e faço três pontos altos novamente. Um. Dois. Três. Ficando assim. Uma correntinha de espaço. Vem aqui no próximo espacinho. E vou fazer aqui, ó. Três pontos altos. Fizemos os três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vem aqui no próximo espacinho, ó. Ali do... E faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Pra emendar o fio. Duas correntinhas. E corto este fio. Tá? Ó. Ficou assim. Agora, a gente vai pôr a pérola aqui, ó. Que é a pérola número seis. Ó. Tem aqui a minha pérolazinha, tá? O que que eu vou fazer? Eu vim aqui, ó. Vou separar três perninhas pra um lado e três perninhas pro outro do meu barbante. Esse barbante aqui é de ordem seis, tá? Ó. Vou passar um aqui pra frente. Ó. Passei. Agora, eu vou passar a pérola aqui. Vamos lá. Gente, eu vou ter que chegar o rosto aqui perto do negócio, que senão eu não enxergo o buraco da pérola. Vamos lá. Gente, eu vou... Eu não vou conseguir fazer aqui na câmera. Eu vou ter que chegar perto do meu rosto, porque eu tenho problema de vista, tá? Passei aqui a pérola. Gente, é terrível a gente ter problema de vista, ó. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E vou vir aqui, vou passar esse fiozinho aqui, ó. Desse outro lado aqui, ó. Tá? Ó. Ficou bem no meio, ó. E aqui, eu vou fazer os nozinhos. Ó. Um. Dois. E o terceiro nozinho também. Agora, eu vou pegar esse meu fio. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu arremato, tá? Aqui, eu já dei os pinguinhos de cola, se falta arrematar. Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço, ó. Pego esses dois fiozinhos aqui, ó. E vou passar aqui, ó. Em alguns desses fios aqui, ó. Por debaixo deles, ó. Vou vir aqui, ó. Eita, puxei e soltei da agulha. Vamos ver se consigo puxar o outro ali também. Ó, puxei os dois. Estão aqui, né? Agora, eu vou descer com esse barbante aqui, ó. Eu vou colocar ele junto com aqueles outros ali, ó. Vou passar por aqui. Ó, e vou passar aqui, ó. Passei todos, eles estão tudo aqui, ó. Então, os meus arremates estão todos aqui. Vou utilizar aqui a nossa cola. Vou ver aqui, ó. Vou dar um pingo de cola aqui, ó. E pressionar aqui pra colar bem. E aqui também, ó. Aí, depois... Eu venho ali e só corto o fiozinho, tá? Ó, passei. Venho aqui, vou tampar já pra não... Ficar saindo a nossa cola. Ó, passei ali. Agora, eu vou esperar secar. Os daqui, ó. Já tá seco, ó. Aqui, eu passei a cola ali, ó. Já colou. Então, esses aqui, eu vou cortar as pontinhas. Vem aqui, ó. Ó, cortei. Aqui também, eu passei a cola ali, ó. Agora, é só cortar. Cortei também, ó. Tá bem coladinho. Nesse aqui também, ó. Eu venho aqui... E corto. Aqui também... E corto. E ficou assim. Então, tá bem bonito. Esse aqui eu vou esperar secar, tá? Pra daí eu cortar. Mas é assim que eu faço os arremates. E fica assim os nossos squarezinhos. is aqui os squarezinhos. E酡? E aí?